Bom, todo mundo sabe que o Blocksuit vai atualizar, mas o que vocês não sabem é qual vai ser a fruta mais forte de todas depois dessa atualização, e eu sei. Então assiste o vídeo até o final e veja qual é a fruta mais forte do Blocksuit e eu vou testar todos os poderes dela. Tá bom, espero que vocês curtam o vídeo e se divirtam. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox. Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante. Link aqui na descrição. Vamos pro vídeo, é nóis! Bom, rapaziada, todo mundo sabe que o Blocksuit vai atualizar. E nessa opidente do Blocksuit vai chegar o Despertar da Mochi. Sim, galera, a fruta do Katakuri. Essa é uma das melhores frutas do Blocksuit sem estar despertada. Então eu, tipo, eu ouso dizer que ela vai ser a melhor fruta do Blocksuit. Muitas pessoas também estão falando que ela vai ser a melhor fruta do Blocksuit. Então eu tô aqui com a Mochi, que eu ganhei do Drank de Robux, e eu já tô com todos os ataques liberados e vou mostrar pra vocês como a Mochi é sem estar despertada. Tipo, ela já é surreal de forte, ó. Aqui tem uns mobzinhos, fica vendo. Esse daqui é o Z dela, tipo, o Z dela já é um Z muito forte, ó, se liga. Você vê, bem roubadinho, tá ligado? Aí tem esse X aqui que você puxa e joga pra cima, também dá muito dano. Tem o C, que eu acho que é o ataque mais bosta, mas também dá muito dano. E tem o V, o V é muito louco, olha isso, galera. Tipo, é uma fruta bem apelona e ela também tem um fly que não voa. Aí vocês vão falar, como assim, Chris, um fly que não voa? É que, tipo assim, se você apertar o F, você consegue ficar assim no chão andando muito rápido, tá ligado? Ela é uma fruta muito boa pra você combar com o Karate Tritão. Eu não tenho o Karate Tritão aqui, eu tô com o Electric Claw, mas ela é uma fruta muito boa pra combar o Karate Tritão. Nossa, velho, calma lá, não sei nem falar, velho. Calma aí, calma aí, corta aí, editor. Então, o Karate Tritão é um... Meu Deus, velho. Crazy! Torneios! Ah, não, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu vou... Torneios, 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 torneios. Torneios? Queremos torneios. Ah, então vocês querem, tipo, tirar um PVP? É, claro, né, pô. Todo mundo aqui... Meu Deus, tem um pobre coitado ali perdido. Vou atrasar. Não, calma aí, então. Vocês querem lutar? Bom, é bom pra eu testar a morte e mostrar pra rapaziada, mano. Bom, nossa, já tem três tripulantes aqui da tripulação do Gabi e tem só eu de capanga. Bom, eu acho que é o dia de eu honrar os capangas. Vocês querem fazer o quê? Um torneio todo mundo junto ou um pouquinho de x1? Mano... Todo mundo contra, né, mano? Todo mundo contra, né? Todo mundo contra? Sem ally, então, sem ally. Beleza, então vem pra cá, vem pra cá. Bom, já que tá aí todo mundo aí me desafiando, vamos fazer só uma regrinha? Só uma. Não pode subir mais do que esse galho aqui, ó. Tá vendo esse galho aqui, ó? Ó, não pode subir mais do que esse galho. Pode ser, então? Pode ser, pode ser. Ai, mano, vocês é muito maluco, mano. Não vocês tiraram a ideia de me jogar pra um torneio, cara. Beleza, então. Vai, todo mundo pronto, então? É, tá bom pronto, mano. Vai, um, dois, três, valendo. Bom, rapaziada, deixa eu falar pra vocês, mano. É a primeira vez que eu vou estar jogando de mochi, velho. Eu só jogo de soul, mano. Eu também nem jogo de mochi, tô com mochi também, mano. Nossa. Nossa, tem um... Ó, o veneno de buda aqui! Ó, o veneno. Você é de buda, mano. Vem, ó, o veneno de buda. Falou? Nossa, puxei um. Nossa, eu vi. Nossa, mano. Buda, Electric Cloud é bem apelão, né, velho? Né? É muito apelão, velho. Alguém tá com o PP desativado, hein? Ô, eu tô ativadaço, mano. Ô, eu tô ativado, mano. É sério, veneno gamer? Uh, o haki maldito. Nossa, tá muito... Nossa, muito muito, feio. É, entre aspas, né, mano? Porque tem um buda aqui que tá acabando comigo. Nossa, mano. Ô, eu já descobri, mano. O veneno sempre é meu counter, mano. Eu? Nossa, o veneno é meu counter, mano. Como assim, cara? Mano, o Valt tá a minha área aí, ó. Não tô, não. Nossa, tem um minhadaço aqui mesmo, velho. É o Valt, mano. É o Valt. Pô, tem alguém de OP, mano. É o Valt também. Bora matar ele logo, ó. Nossa. Por quê? Eu vou... Me pegaram, me pegaram. Me pegaram. Nossa, mano. Me pegaram gostoso aqui, mano. Ô, o Valt... Nossa, o Valt pegou muito. Peguei alguém também? Peguei. Amarelo, vai. Todo mundo me focou. Nossa, é porque você é o maior, mano. É o único que eu consigo ver. Normalmente o cara amarelo no ar. Beleza. Nossa. Tá. Nossa, mas aqui vai ser um... Nossa, eu vou ser o primeiro. Não, não. Não vou ser o primeiro, não. É questão de honra, velho. Calma aí. Calma aí, mano. Calma aí. É questão de honra, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Beleza. Opa. Opa, levei. Levei. Levei, levei, levei. Ô, morreu, não volta. Morreu, não volta. Levei o... O... Nossa, mudou muito o P, velho, hein. Quase que eu levei o Brian. Na verdade, é pra eu levar, né? Foi o Gabi, mano, mano, o Gabi tá bom. Gabi pilantra, velho. Beleza. Nossa. Tá, aqui... Nossa, aqui eu tinha feito a pior coisa do mundo, mano. Tem um cara muito minhado. É o Gabis. É eu. Ah, não. Beleza. Nossa, mano, não dá, mano. O Veneno é louco. Ele é um Buda que joga no alto, mano. Que Buda maluco, cara. Nossa, o cara é um Buda que joga no alto. Então, né, mano? Esse cara é louco. Que Buda voar, velho. Aí. Beleza. Mano, eu nem sei quem eu tô batendo, mas eu tô tentando bater alguém. Também tô tentando bater alguém aqui, mano. Meu Deus. Esse Buda, mano, vai dar muito trabalho, velho. Vamos no trabalho, cara. O Buda tá acabando aí comigo. Vou tentar puxar ele. Não. Não consegui também. O bagulho é nóis focando na Buda aí, hein. Vai ser o esquema, viu? Foco o Buda, mano. Foco o Buda, foco o Buda. É, foco o Buda e já vê aqui o maninho me prendendo aqui. Sem dó. Não entendi só você não, hein. Nossa. Tá com muito miado. Meu Deus, mano. Ô, a OP é louca. Foi a primeira vez que eu vi a OP aqui no Block Street. A OP é da hora, mano. Primeira vez, sério. Pra quem sabe usar, mano. Ele é boa pra caramba. Beleza. É, eu não sei usar. É, o Brian não saberia usar. Já foi o primeiro aí de boa noite. Beleza, mano. Mano, a Buda tá voando, velho. Então, mano, o cara que tá usando a Buda, ele é louco. É, por favor. Esse é o Buda mais louco, tá? Eu acho que eu acertei ele agora. Não. Agora eu acertei. Agora eu acertei. Peguei alguém aqui, mano. Quase matei o Valdi, velho. O Valdi tá muito miado, mano. Tô, não. Nossa, o Valdi tá no pó, velho. Não tô miado. Mano, eu tô no confronto pessoal com a Buda aqui. Ah, Buda Galdita. Odeia, Buda. Nossa, mano. Nossa, velho. Caraca. Buda é muito OP, velho. Opa. Não, é muito OP, Buda, velho. Gabs, Gabs. Nossa, o porco eu sou muito ruim com essa minha tuta, mano. Vamos ver quem vai ganhar agora esse confronto aqui, velho. Pode vir os dois, pode vir. Eita. Mas ele correu. O X do... Já era. Já era? Caraca, o veneno ganhou. Pô, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer alguns 1v1s. Tem quantas pessoas? Tem 3, ali 5, mano. 5, 5. Então, bom. Fica 2 contra Buda e o resto 1v1. Cara, é isso, é isso. Eu não quero ir contra Buda, não, hein? Ó, vai. 2 ou 1. Nossa, gente. Ó, 2 ou 1 o veneno não joga, tá ligado? Não, calma, 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 calma. E o veneno vai escolher quem vai lutar contra ele. A dupla, vai. 2 ou... 1. E aí, tropa. 2 ou... 1. 2 mil anos depois. Toma aí, Bryne. Bora, mano, bora. Vai. Então, toma. Tá. Ai, você tá com... Qual fruta, Bryne? Tô com a Moshi, mano. Beleza, Moshi contra Moshi. Nossa, mas aqui você me acertou com estilos de luta legal aqui. Eu vi. Beleza. Essa Buda voando, meu Deus, velho. Mano, pare de correr, veneno. É estratégia, cara, calma. Peguei. Tá, puxa. Puxei. Agora. Agora é o combo. Ah, peguei. Eu falo, mano, a Moshi é muito apelona pra combo, mano. Tá, tem que colocar. Nossa, tu dá. Vem. Cadê tu? Aqui. Tá aí, o Bryne aqui não confronta aqui. Maluco, mano. Pem. Ai. Toma. Aqui. Ai, parrei. Como é que esse stack não pega, cara? Vai, vai. Não peguei? Não. Para de correr, amigo. Caraca, mano. E o Bryne aqui tá maluco. E contra a Buda aí? Como vocês estão indo? Nossa, eu morri, mano. Eu morri. Não dá na Buda. O pior é que eu tô muito vejo, velho. Eu penso que eu tô acertando, mas eu tô errando, na verdade. Nossa, o Bryne, ele tá subindo muito pro alto. Ele é maluco, mano. Ele tá de moito subindo pro alto. Então, né? E o Buda voando? Esse Bryne é maluco. Toma. E agora pegou, mano. Acho que esse Buda é um helicóptero, mano. Na moral. É, então. Nossa. Nossa, Bryne, tu moscou muito, mano. Tu moscou demais. Ó, Bryne, deixa eu te ensinar. Pegou nesse? Já fez esse, ó. Eu demorei. Já faz isso, tá ligado? É que eu não tenho último ataque, mano. Ah, você não tem último ataque? Não, peguei recentemente. Então, por que você tá de moito, mano? Cara louco. Cara louco, mano. Último ataque é o melhor, velho. O cara não tem último ataque da morte, mano. Falou? Tá, eu já tô quase ganhando aqui no Bryne. Mano, Buda tá monstro. Buda é monstro. Isso é, mano. Por isso que eu falei, mano. Isso aqui não tem como. Não deu. Beleza. GG. Nossa, na hora que eu peguei ele. Peguei agora. Ah, agora foi. Vamos ver. Nossa, agora eu peguei muito lindo, velho. Nossa, agora eu tinha pegado muito da hora. Falou, Bryne? Calma. Já era. Agora eu vou de valor. Caraca, mano. Pronto, ganhei aqui o meu. Ah. Beleza, acabou. Acabou aí também? Vamos então, menina? Acabou. Acabou. Eu não tô na minha conta e... Ah, aqui Buda é com qualquer conta que você não ia pegar, Brynezão. Porque aqui tá sendo o Crazy dos capangas, mano. Eu tô sem o último ataque da Damoschi. Por isso que eu não ganhei. Não, aí é verdade. Mas aí, Veneno, você está pronto com o nosso embate, mano? Tô pronto. Depois eu tenho um desafio pra você. Um desafio pra mim? Sim. Ai, velho. Não ganho que tu vai ser desafiado nesse jogo. Todo dia o desafio. Meu Deus. Vamos aí, então? Vamos, vamos. Um, dois, três e valendo. Beleza, nossa. Mas a Buda, ela é muito meu... Mano, o Veneno é o meu counter, não é a Buda, mano. Que isso, cara. Eu posso tirar PP com todo mundo, menos contra o Veneno, cara. Toma. Que isso, cara. Nossa, o Veneno já acabou com você, já acabou com a minha vida, cara. É, então. Tá, né? Você mudou... Você tá com a alma? Eu tô testando a Moti. Ah, entendi. Se eu conseguir... Ah, droga. Eu fiquei até quieto, porque eu falei, mano, se eu conseguir pegar esse daqui, ia ser muito, GG. Tá, tô de haki já. Agora. Ah, mentira que eu errei esse ataque, mano. Ah, eu vou ficar no chão. E eu tô te facilitando muito ainda. É, eu tô no chão. Cara, não fica no chão contra a Buda, é isso? Então, é que eu tava querendo só ver uns bagunha. Não fica no chão contra a Buda, a Buda voou. Falou a Buda voadora. Nossa. Então... O Veneno é um pombos que fica voando. Toma. Ah, mano. É que o meu ataque principal tá errando. Nossa, o Veneno tá com vida cheia ainda, mano. É, o Veneno tá maluco. Nossa, mano. Ainda não arranquei o... Ainda não arranquei o haki desse maldito, mano. Já era. Agora aqui eu sinto na boqueta. Nossa, mas aqui eu sinto na boqueta demais, velho. Beleza? Cadê você, Veneno? Agora. Ah, você escapou desse combo, mano. Então, né, Cris? Maldito Buda, velho. Bom, galera, eu não sei se é eu que sou horrível, mas eu acho que é o junto dos dois. Mas eu acho que a Moti não foi feita pra jogar contra a Buda, não, mano. Não, não, cara. Nossa. Calma aí. Bora. Ai. Beleza. Quase. Agora pegou. Nossa, mas eu peguei por pouco, mano. Pura concentração no PVP ali, mano. Não quero morrer rápido nem a pau, mano. O complicado é que se o Veneno te pegar no combo já era, mano. Sim. Um combo dele acaba com o Veneno. Ah, eu achei que eu tinha pego, mano. Caí no bentizaço. Eu fiquei até quieto. Meu Deus, cara. A Buda aqui tá impossível, mano. Tá, eu vou ter que aqui jogar muito, velho. Nossa, mas olha essa Buda. Nossa, olha essa Buda, mano. Olha essa Buda, cara. A Buda... Olha, fica aí parado. Deixa eu ativar meu hacke. Papum. Eu quero ver se isso aqui funciona na Buda. Ativo PP, ativo PP. Já ativei, já. Vai. Olha. Ah, o segundo não pega, ó. Aí, ó. Tem que ser mais perto, pô. Ó, vamos testar de novo. E, ó. O combo é o quê? O combo da morte é o quê? Você faz isso daqui. Dá esse dano. Prende. E solta o último. Uhum. Tô ligado. Só que com a Buda acho que não vai. Muito grande, ó. Vamos testar de novo. Vai, isso me tirou muito dano. Tirou? No... Aham. No contra todo mundo. É que eu sou muito burro, velho. É, você errou muito, mano. Ó, ó. Vou tentar de novo, então. Pega aqui. Ué. Vamos. Tem que tirar meu haki. É, tem que tirar meu haki. Agora tirou. Já tá sem haki? Pronto, pronto. Aí tá sem haki. Deixa só voltar meus ataques aqui. Cara, mas isso daí é muita loucura, velho. Então. Ó, vamos lá então de novo. É esse. Eu tenho que vir aqui. Pega aqui. É, o puxar já não vai dar certo. Mas esse vem, ó. Se eu conseguir fazer esses três, eu tiro muito da vida. Mas o ruim da Mocha é que ela fica parada. Bom, mas quando despertar dela, eu acho que vai vir legal, mano. É, talvez venha legal. Mas eu descobri que eu sou o pior jogador de Mocha desse mundo. E... Bom, fala aí seu desafio, velho. Eu não aguento mais essa desafiada nesse jogo, mano. É. Quero que você junte uma equipe de quatro pessoas ou cinco até pra derrotar a Buda. É isso. Meu Deus. Eu derroto sozinho esse Buda, velho. Vai, vai, vai. Beleza, venenão. Vamos aí, então. Vamos simbora, então, mano. Bora. Estou ativando o meu PVP. E agora estou com a minha fruta. Cara, eu tô treinando o PVP com a trava no shift, tá ligado? Eu não sei se isso aqui vai ser bom. É. Vai ser bom, pô. Eu uso no shift também. Os três que eu soltei foi de regen, mano. Que bagulho ridículo. Opa. Ô, Bryne. Oi. Enquanto os caras caem na porrada ali, vamos cair na porrada aqui também? Ó, calma aí. Ó, os caras no torneiozinho. Ó, o Crazy. O grande Capitão Bryne, tá ligado? Se quiser intervir. Capitão Bryne, o quê? Ô, é pistão muito crazy. Vamos lá, Volte. Nossa, mas o veneno, ele caça com a Buda de uma forma, mano. Eu nunca vi alguém caçar assim, velho. Nossa Senhora. Vou te dar outra dica, ó. Tenta evitar o eletric pro chão, tá ligado? Calma aí. Tenta ficar longe possível da Buda, mano. Nossa, tô com o Arquid ativado, velho. Aí, ativei agora. Vai, beleza. Bora. Ai, você errou o ataque, eu te ataquei, mano. Não, mas tem que não. Tem um Arrum aqui do lado, meu Deus. Mano, o ruim da Buda é que ela tem mais vida, né, mano? Ela tem mais vida e mais resistência. Nossa, a Buda, ela é o cão desse jogo. É, então. Ó, errou. Eu podia ter se acertado agora, entendeu? Pô, veneno. Pega e leve não, mano. Anda bem a real. Aí, de novo, errou. Pô, você errou dando as costas pra mim, crazy. Aí. Tá, esse aqui eu peguei, acho que eu tirei. Pelo menos errou aqui, mano. Ah. Tem que melhorar muito a movimentação. Eu também. Aí. Acertei. Uma coisa que eu também não posso fazer é dar as costas pra Buda, se pá. É. Olha, eu faço muito isso, ó. É que eu fico com muito medo da Buda e começo a dar as costas, tá ligado? Hum, tô ligado. Nossa. Nossa, a Buda acabou comigo. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, mano. Que bosta, velho. É isso, galera. A Buda vim com eu. Na porrada, eu perdi, como sempre. E essa é a mote, mano. É isso. Que bosta, velho. 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 Que bosta, velho.